Música Já tá cheio Música Ardilosos, vigias O que vieram fazer aqui tão longe? Música 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 As máquinas são territoriais aqui Mas o que eu tô invadindo? Música 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 Guardando pra viagem Música 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 Chega a doer aqui. Chega a doer. O sacrifício de Gaia fez isso, partiu o interior da montanha como se fosse um ovo. Sim, sim. Depressa agora. Eu preparei o caminho à sua frente. Então você já esteve aqui antes? Mais ou menos. Você verá. Você fez uma trilha pra mim, mas deixou um exército de máquinas pra eu lutar? Desde quando as máquinas são um obstáculo? Se você pudesse voar, eu também não teria me preocupado com a trilha. Não olhe pra baixo. Não olhe pra baixo. Droga. É nesse tipo de lugar que eu esperava encontrar você, Simons. Obrigado.